Então, será que esses alimentos, Rogério Lins, tá na sua casa? Essa marca de produto tá na sua casa? Aí você fala que distribui o cesta pra todo mundo? Então, Rogério Lins, presta atenção que você posta no Facebook, tá bom? Essa, meus amigos, é de azedar o pé do frango E esse acontecido é justo onde eu tô morando Rogério Lins, nosso prefeito, nas escolas do ouro Cesta básica e a mulher dos produtos reclamou Não gostou dos alimentos, só pra você entender Reclamou porque a cesta não era De uma marca que recebe todo mês o seu marido Gravaram vídeo junto, assiste aí, veja o mico O marido filmando e olha a sinceridade Diz que a cesta que ele ganha São os produtos de qualidade Com ingratidão a do prefeito, a mulher fala Será que esses alimentos, Rogério Lins, tá na sua casa? E compara detalhes, debocha e vem dizer Eu conheço a cesta da CVC Nosso prefeito de Osasco teve a grande atitude de ajudar, ela reclama Então Rogério Lins, presta atenção que você posta no Facebook Esse arroz, Rogério Lins, será que tem na sua casa? Minha senhora, me desculpe, mas o cara é o prefeito Tá fazendo a parte dele, merecia, era respeito Quem precisa nessa hora, não é ele, é o povo E não é porque eu não como carne que ele tem que comer ovo E eu acho que esses alimentos, tá na minha casa hoje Eu acho que não tá na sua casa Queria tudo de mar que a mulher se entristeceu Você procurou os alimentos mais baratos que tem de medo E o maridão ali filmando tudo o que acontece Rico Xixai fala que a cesta é da CVS Cê é Rogério Lins Desculpa gente, que eu errei Eu errei Se já ganham cesta boa, então por que pegaram essa? É CVS, meu esposo recebe dela Expondo cada produto e debocha com ele na mão Olha quanto macarrão gente, parece um macarrão Tanta gente passando fome, a mulher fala isso ainda Olha a qualidade do arroz, que eu acho que nem cozinha Falou mal do chocolate, do leite e do feijão Ganhou e quis queimar o prefeito com a população Se não tiver sinado em casa, você não reclamava E já que não gostou da cesta, desce pra quem precisava Garanto que encheria a barriga de uma família E ao contrário da senhora, esse povo agradeceria A cesta veio de um saquinho No vídeo detalhado, com começo, meio e fim E no cinismo escancarado E sua mal agradecida, Rogério Lins Prefeito, mil desculpas, o senhor só ajudou Muitas famílias com certeza, essa cesta alimentou Essa, meus amigos, é de azedar ao pé do frango E esse acontecido é justo onde eu tô morando Rogério Lins, nosso prefeito, nas escolas do outro Cesta básica, a mulher dos produtos reclamou Não gostou dos alimentos só pra você entender Reclamou porque a cesta não era da CVC Tinha uma marca que recebe todo mês o seu marido Gravaram vídeo junto, assiste aí, veja o mico O marido filmando e olha a sinceridade Diz que a cesta que ele ganha são os produtos de qualidade Com ingratidão a do prefeito a mulher fala Será que esses alimentos, Rogério Lins, tá na sua casa? E compara detalhes, debocha e vem dizer Eu conheço a cesta da CVC Nosso prefeito de Osasco teve a grande atitude de ajudar Então, Rogério Lins, preste atenção que você posta no Facebook Esse arroz, Rogério Lins, será que tem na sua casa? Minha senhora, me desculpe, mas o cara é o prefeito Tá fazendo a parte dele, merecia, era respeito Quem precisa nessa hora não é ele, é o povo E não é porque eu não como carne que ele tem que comer ovo Porque eu acho que esses alimentos, tá na minha casa hoje Eu acho que não tá na sua casa Queria tudo de marca e a mulher se entristecer Você procurou os alimentos mais baratos que tem de medo E o maridão ali filmando tudo o que acontece E coxixar e fala que a cesta é da CVS Cê é uma GX Desculpa gente, que eu errei Eu errei Se já ganham cesta boa, então por que pegaram essa? É CVS, meu esposo recebe dela Expondo cada produto e debocha com ele na mão Olha quanto macarrão gente, parece um macarrão Tanta gente passando fome, a mulher fala isso ainda Olha a qualidade do arroz, que eu acho que nem cozinha Falou mal do chocolate, do leite e do feijão Ganhou e quis queimar o prefeito com a população Se não tivesse nada em casa, você não reclamava E já que não gostou da cesta, desce pra quem precisava Garanto que encheria a barriga de uma família E ao contrário da senhora, esse povo agradeceria A cesta veio no saquinho No vídeo detalhado, com começo, meio e fim E no cinismo escancarado E sua mal agradecida, Rogério Lima Prefeito, mil desculpas, o senhor só ajudou Muitas famílias com certeza essa cesta alimentou Muitas famílias com certeza essa cesta alimentou Olha a qualidade do arroz, que eu acho que nem cozinha Entendeu? Aí depois posta no Facebook que tá dando CVS Se eu fosse, eu só tinha vergonha de postar como você postou, Rogério Lima Entendeu? Eu não sou mal agradecida, Rogério Lima Só que você, meu amigo, tá fazendo propaganda enganosa Entendeu? Só que você, meu amigo, tá fazendo propaganda enganosa